E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. E está continuando, né? A Vida Continua, o programa continua e isso é que é interessante. Por isso que tem aquele ditado popular, né? É para a frente é que se anda. Exatamente. E é isso mesmo. Na hora que a gente entender o espírito da continuidade, propriamente dito, que nós nos projetarmos nessa continuidade da vida, dos pensamentos, das ações, nós vamos começar a mudar a nossa conduta. Eu estava falando para Deus aqui, que lá no Abrigo, a gente trabalha com jovens que, assim, que se alguém olhar, vai julgar aquele jovem, assim, olha, não tem jeito, de alta complexidade. E com a doutrina espírita, que a gente vai passando para ele, falando as coisas, como isso faz uma diferença no dia a dia deles, sabe? Como eles falam assim, mas Tia Berê, então eu vou ter outra oportunidade? Então, na próxima vida eu posso ser diferente? Exato. E isso vai dando uma perspectiva de mudança para ele, de estrutura para ele. Aí, outro dia, eu falei com eles assim, eu falei, como é que vocês gostariam de ser na próxima reencarnação? Aí, um deles falou assim, ah, eu queria ter muito dinheiro. Eu falei, ah, aí o outro falou assim, ih, não pode pedir isso não. Eu falei, pode, pode, claro que pode, você pode pedir o que você quiser. Aí, eu simulei com cada um o planejamento reencarnatório. Falei, cada um, então tá, fulano quer ter muito dinheiro. Aí, o que você ia fazer com esse dinheiro? Aí, isso foi o grande impacto, né? Então, ficou dividido. Uns falaram que ia curtir a vida. E teve uma, foi o mais novo dele, virou assim, e falou assim, tia, eu vou ter um negócio que nem esse aqui, ó. Ah, olha. É, o mais jovem, né, que é justamente o abrigo. Eu falei, poxa, é isso aí, sabe? Quando você pensa em ter alguma coisa para alavancar o progresso, é diferente de quando você quer ter uma coisa só para curtir para você mesmo. E aí, a nossa evangelização sempre é assim. Aí, a partir daí, a gente faz a evangelização neste tema, com esse objetivo. Então, a gente sempre, no começo da evangelização, a gente solta uma brincadeirinha, ou alguma coisinha, e a partir daquilo ali, a gente, exatamente. Porque aí, a gente coloca todo mundo para pensar, todo mundo para formar uma ideia. E a evangelização lá, por exemplo, dos jovens, que é complexo, né? Então, quem faz é a diretoria. Os diretores têm que estar em sala de aula. É, porque é que a gente está mais ligado, né? Até com a própria espiritualidade diretora também, né? Exatamente. Então, nós é que fazemos essa parte da evangelização. E aí, voltando aqui, nós estamos no primeiro capítulo. É um capítulo que está apresentando a Evelina, que é uma mocinha jovem, seis anos e casada, o marido trai ela, ela está doente pra caramba, né? E, como ele diz aqui, no íntimo dela, algo lhe dizia, no campo intuitivo, que o problema orgânico era grave, talvez lhe impusesse a morte. Inclusive, ela até vai desencarnar mesmo dessa cirurgia. Mas quando esses pressentimentos, quando isso acontece, é porque, geralmente, é o que estava no planejamento. Um planejamento encarnatório, exatamente isso. E aí, às vezes, a pessoa tem aquele pressentimento que... Eu conheci uma pessoa que ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. E aí, depois, ela confidenciou que, desde pequena, ela tinha essa imagem na cabeça dela que ela ia ficar sem andar. Então, você vê, nitidamente, que é uma memória que vem ali. E até preparando ela, né? E isso aconteceu comigo quando eu era pequena. Eu me lembro, assim, nitidamente, quando eu era pequena, eu sabia que eu não ia ter filhos. Olha, interessante, né? Eu sabia que eu não ia formar uma família. E não formei. É, muito interessante. Quer dizer, é o planejamento, né? E um dia, eu conversando com o Altivo, o Altivo, ele até falou que, assim, até pelo meu envolvimento nos trabalhos, se eu quisesse engravidar e se eu fizesse um tratamento, eu ia conseguir. Até por uma questão, assim, de... É, de sintonia, né? É, é, de merecimento. Mas ele falou que os espíritos mesmo me aconselhavam a não engravidar, porque eu teria um... Outro campo para ser trabalhada de encarnação. Ele até falou, assim, na época do Dr. Herman, que se eu engravidasse, no mínimo, eu ficaria 10 anos por conta de um espírito. É, porque óbvio que eu ia me dedicar e tal. E eles falaram que, como a gravidez não estava no meu planejamento reencarnatório, então eles aconselhavam eu não engravidar, mas eu ficar atenta aos trabalhos que surgissem. Foi quando surgiu o abrigo, né? Que haja barriga, né? Haja vento para aquele povo todo, né? É, exatamente. De todas as idades, né? Muito interessante. E eu sabia mesmo, assim, e eu nunca tive vontade, né? Desde pequena. É interessante que não há nem uma dor, um sofrimento em função disso, porque está no planejamento. É, e aí, na próxima eu tenho, entendeu? Ou eu já tive tanto, sabe? Então, não é uma coisa... Deus sabe, né? De porquê. Não é uma coisa, assim, eu não tenho um relacionamento de culpa em relação a isso, então eu fico muito bem. Tranquilo. E aí o André Luiz fala assim, né? Quem poderia saber, indagava-se, ouvia os pardais? Aqui ela é um grande ensinamento para a gente, né? Como nós até já abordamos em programa anterior, o André Luiz sempre fala sobre a natureza. Sobre as plantas e tal. Aqui ele está falando sobre os pardais. Eu tenho um amigo que é incrível. Ele tem um ouvido muito bom. E ele é uma pessoa extremamente ligada à natureza. E ele é uma pessoa boa. Sabe aquela pessoa, assim, de bom coração, né? E é engraçado que às vezes a gente está em alguns lugares, ele fala assim, Berê, escuta, é não sei quem... Ele sabe o nome de tudo quanto é passarinho. É não sei quem que está cantando. Aí você para, aí ele... E ele sabe imitar o assovio, pelo assovio ele imita um monte de passarinho. Aí ele fala, vê se você não vai escutar assim, ó. Aí ele assovia, aí eu paro, aí escuta. Mas com atenção, né? E aí ele se comunica. Ele já desenvolveu a sensibilidade. Exatamente. E ele se comunica. Ele falou, ó, eu vou fazer e o passarinho vai responder. Olha só. Mas só que ele faz perfeito. E o passarinho responde. Então ele tem um ouvido muito sensível. E às vezes a gente está andando em lugares... Outro dia a gente estava até no centro da cidade. Que nós fomos levar a turma lá de curso profissionalizante para conhecer o Museu do Amanhã. Que eu recomendo muito, é muito bom. Muito bom. É. Então no meio da cidade, só que tinha uma árvore lá. Não é que tinha um passarinho cantando e ninguém escutava? Só ele escutou? É isso. Aí quando ele falou, gente, escuta, escuta. Olha, aí foi todo mundo... E é mesmo, é mesmo. Aí foi percebendo. Então... Porque a percepção não está ligada à atenção. A Evelina aqui, talvez se ela estivesse naquele tumulto, na vida comum, ela não estaria atenta a esse tipo de percepção. Porque ela estaria ligada ao exterior, não é? Exatamente. Legal, né? E nesse momento aqui, nesse primeiro capítulo, a gente vê que o André Luiz fala das azaleias, fala do vento, fala da temperatura, fala dos pardais, ou seja, ele está envolvendo todos os elementos da natureza. E com isso, com a percepção dela dentro dos elementos da natureza, e com o propósito que ela tem da reflexão, ela aqui agora está fazendo essa meditação. E, como ele diz assim, ó, de repente, ela começou a enumerar as aspirações, fracassos, porque ela está numa reflexão de autoconhecimento. E aí, o André Luiz continua. Valeria furtar-se aos períodos da cirurgia, que sabia difícil, para continuar doente, ao lado de um homem que passara a desconsiderá-la no tálamo doméstico? Então, essa é a grande questão dela. É, exatamente. Ela faz a cirurgia, que vai ser difícil, ou ela continua doente? Mas, uma coisa ou outra, quem vai estar do lado dela é um homem que passou a desconsiderá-la. E outra questão que ela faz a reflexão aqui. E não seria razoável aceitar o socorro que a ciência médica lhe oferecia, a fim de recobrar a saúde e lutar por vida nova, caso o marido a abandonasse de todo? Contava apenas 26 anos. Então, muito jovenzinho. Então, ela casou com 20 anos de idade. Não seria justo aguardar novos caminhos para a felicidade nos campos do tempo? E, embora sentisse profundas saudades do pai, que desencarnara ao tempo em que ela não passava de frágil criança, havia crescido na condição de filha única, sob a dedicação de carinhosa mãe, que, por sua vez, lhe dera um padrasto atencioso e amigo, ambos, com o marido, lhe constituíam a família, o lar da retaguarda. Então, essa reflexão que ela vai fazendo aí, enumerando os desejos e os fracassos dela, é que vai trazendo ela justamente para essas percepções da vida. E como é que a crise é útil, não é? Porque, talvez, se ela não estivesse passando por esse momento crítico, ela não teria tempo de reorganizar o pensamento. É isso aí. É quando a dor, ela é remédio. Isso, exatamente. Quando ela vem, justamente... E aí, o André Luiz fala. Naquela hora, mergulhada nas virações do entardecer, mentalizava os entes queridos, o esposo, a mãezinha e o padrasto distantes. De súbito, lembrou o pai morto e o filio morto ao nascer. Era religiosa, católica praticante e mantinha, com respeito à vida, além da morte, as ideias que lhe eram infundidas pela fé que abraçava. Onde estaria o meu pai e o meu filho? Perguntava-se. Se viesse a morrer com a moléstia de que se achava cometida, conseguiria, acaso, reencontrá-los? Onde? Não lhe era lícito pensar nisso? Já que a ideia da morte lhe visitava insistentemente a cabeça? E aí, mostrando essa... Como a gente já falou aqui em outros programas, a importância mesmo de se pensar na morte. E a valorização também, Berê, é não só pensar, mas o que a gente já sabe. Porque ela está com dúvidas. E a criatura que estuda a doutrina, ela sabe que não é assim, né? Eu vou desencarnar, vou encontrar logo com meus parentes e amigos? Não, vai depender do meu estado, do estado deles, né? Vai depender da utilidade. Então, isso vai mudando o padrão até de expectativa. Porque quantas vezes na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, vem espíritos que se dizem enganados. Porque não encontraram o céu, e não encontraram o inferno, e não encontrou o parente, e não tem a salvação, e as dores não acabaram. Então, essa dor, esse transtorno todo, vem do desconhecimento da vida espiritual. Que a doutrina espírita, ela vai antecipando pra gente, né? Até pra gente não criar fantasias, né? Exatamente. E aí, ela está, nesse momento, atirada-se ávidamente ao monólogo íntimo, quando alguém lhe surgiu à frente. Um homem maduro, cujo sorriso bonachão lhe infundiu, para logo, simpatia e curiosidade. — Senhora Serpa? Perguntou ele em torrespeitoso. E a um aceno confirmativo da interpelada, que não lhe escondia a surpresa, acrescentou. — Perdoe-me a ousadia, mas soube que a senhora reside em São Paulo, onde moro também, e por circunstâncias muito inesperadas para mim, fui informado por pessoa amiga, de que temos ambos um problema em comum. — Estimo ouvi-lo, disse a jovem senhora, percebendo-lhe o constrangimento. Ante a inflexão de bondade daquela voz, o homem apresentou-se. — Nada receio, senhora Serpa, sou Ernesto Fantini, um criado seu. — Encantada em conhecê-lo, falou Evelina, evitando aquela fisionomia enrugada, que a doença abatia e acrescentou. — Sente-se e descanse. Estamos numa praça enorme, e ao que parece, somos agora os únicos interessados no refazimento que ela oferece. Porque naquela época, as pessoas se recolhiam nesse... — As estandas e os minerais, eram muito interessantes, eram bem comuns. E a gente assim, gente doente, inclusive tinha até alguns locais que eram chamados quebra-frascos. Era a pessoa doente da tuberculose, questões respiratórias, ia para a saúde, até porque essas instâncias têm as águas, água ferruginosa, água magnesiana, as águas minerais, e que a pessoa ia... E outros iam para descansar mesmo. Mas, de qualquer jeito, eram locais destinados ao refazimento da saúde. — Exatamente. Então, isso aqui é para a gente entender que naquela época realmente existia isso mesmo. Encorajado pela gentileza, acomodou-se Fantini em assento próximo e voltou a expressar-se, avivando o diálogo que a atração mútua passou a presidir. A dona do hotel onde nos achamos fez-se amiga da governanta que lhe acompanhava a viagem e vinha a saber por ela que a senhora enfrentará também uma cirurgia de caráter difícil. Ela falou assim, — Também? Ele, sim, porque estou nas mesmas condições. Tenho a pressão arterial destrambelhada. O corpo, a alma troca. Há quase três anos ouço os especialistas. Ultimamente, as radiografias me acusam. Tenho um tumor na suprarenal. Precinto seja coisa grave. E aí ela fala, — Compreendo. — Conheço tudo isso. O senhor não precisa contar-me. De quando em quando deve atravessar a crise. O peito a sufocar, o coração descompassado, as dores no estômago e na cabeça, às vezes a engrossar e no pescoço, as sensações de gelo e fogo ao mesmo tempo e a ideia de morte perto. Ele falou isso mesmo. Só um parado aqui. Antigamente, ninguém sabia sobre a doença. Não. Não existia. Às vezes, nem o médico sabia. Exato. E às vezes o médico, nessa época aqui, quem era o chefe da casa era o marido. e às vezes o médico consultava a mulher e falava o diagnóstico, falava para o marido. Nem era para a mulher. Então, a gente tem que, como isso vai acontecer aqui no livro, para a gente entender que naquela época a sociedade era dessa forma. Então, a mulher, ela não tinha acesso às coisas dela. Ela era subordinada ao chefe de família, que era sempre o marido. Exatamente. E não se sabia muito sobre as coisas. Se sabia sobre os sintomas, mas não se sabia sobre as causas, não se sabia sobre a doença. E aí, ela fala, ela vem falando sobre ela, que o médico repetiu algumas vezes para mim o nome da moléstia de que sou portador. Gostaria de saber se a senhora já ouviu a mesma informação a seu respeito. Fantine sacou do bolso minúscula caderneta e leu, em voz alta, a palavra exata que lhe definiu o problema orgânico. A senhora Serpa dissimulou a custo o desagrado que a enunciação daquele termo científico lhe causava, mas, dominando-se, confirmou. Sim, meu marido, em nome do nosso médico, deu-me a saber este mesmo diagnóstico, referindo-se a meu caso. O recém-chegado percebeu o aborrecimento da interlocutora e ensaiou de bom humor. Deixe sentar, senhora Serpa, que temos uma doença de nome errado e bonito. Então, a gente tem uma característica bem humorada, né? Bem humorada. E aí, o que não impede tenhamos crises frequentes e feias, replicou ela com graça. Fantine contemplou o céu, muito azul da tarde, como quem se propunha levar a palestra no rumo de planos mais altos. E Evelina seguiu-lhe a pausa, em silêncio, comovido, entremostrando igualmente o propósito de alçar a conversação. Sofrimento acima, sedenta de refletir e filosofar. E aqui tem um aspectozinho que nós vimos, como é que a brincadeira respeitosa do Fantine mudou o ambiente, porque às vezes vai se conversar sobre doença e a criatura ela se detém o tempo todo falando daquilo. Ah, mas é um cara usou tal remédio assim, assim. Aí, o não deu o efeito que tinha que dar, deu febre, isso, assim, assim. Aí eu fui, encontrei com fulano, a pessoa me põe para o outro médico e a pessoa fica o tempo todo falando na doença. A Tifantine e a Evelina numa doença muito séria, eles conseguem descontrair. E quando ele faz sério, ele tem uma doença de nome pomposo, e feio, e bonito, aí a Evelina. É, mas não impede que tenhamos crimes feios. Então, ali, naquela brincadeira, dissolver o clima de pessimismo e de derrota. Isso é algo que a gente precisa levar para a nossa vida, porque quantas vezes dentro de casa a gente só fala de coisa ruim. A gente comenta o último assalto, o último assassinato, a situação do preço da vida, a situação da incompreensão, a situação política, é só coisa ruim. E aí a gente quer desde dentro de casa um clima de paz, um clima de entendimento. Não dá, não é? É isso aí. E agora vamos começar o capítulo 2, que tem o título Na Porta da Intimidade. E o André Luiz escreve assim, Não longe surgiu pequeno carro de passeio, vinha devagar, muito devagar. Vendo o animal que se aproximava a passo lento, o cavalheiro disse à dama, compreendo-lhe a necessidade de repouso, mas se aceito a excursão pelas termas, ela respondeu, agradeço, contudo, não posso, refazimento é agora minha maior terapêutica. Efetivamente, nosso caso não comporta saco de delas. A pequena viatura passou rente ao sossegado retiro. Os dois perceberam a razão da marcha amorosa. O veículo fora, de certo, acidentado e mostrava uma roda partida, avançando dificilmente, enquanto isso, o jovem baleeiro é que conduz lá o cavalo a pé, guiava o animal com extremado carinho, deixando-o quase livre. A senhora Serpa e o improvisado amigo seguiram-nos com o olhar até que desaparecesse na esquina própria. Próxima. Em seguida, Fantine fixou um grande sorriso e enunciou muito calmo, senhora Serpa. Ela, porém, cortou-lhe a frase com outro sorriso franco e corrigiu o jovial. Chame-me Evelina. Creio que, sendo nós irmãos de uma doença rara, temos direito a estima espontânea. Porque naquela época tinha o formalismo de se chamar uma mulher casada pelo sobrenome do marido. porque naquela época, na década de 40, a mulher praticamente era propriedade do marido quando ela casava. Então, ela era chamada pelo sobrenome. E aí, ele fala muito bem. Doravante sou também apenas Ernesto para a senhora. Ele deixou cair a mão descorada no encosto do banco enorme e prosseguiu. Dona Evelina, a senhora já leu algo de espiritualismo? Ela diz não. Ele fala pois quero dizer-lhe que a charrete ainda agora sob nossa observação me fez lembrar certos apontamentos que esquadrinhei nos meus estudos de ontem. O interessante escritor que vem estudando numa definição que ele mesmo considera superficial compreende a criatura humana como um ternário semelhante ao carro ao cavalo e ao condutor os três juntos em serviço. E ela diz assim como pode ser isso? E ele diz o carro é equivalente ao corpo físico o animal pode ser comparado ao corpo espiritual modelador e sustentador dos fenômenos que nos garante a existência física e o colcheiro simboliza em suma o nosso próprio espírito isto é nós mesmos no governo mental da vida que nos é própria. Então a gente está vendo aí essa analogia essa explicação que ele está dando aí para ela mostrando que nós precisamos agir como colcheiro. Imagina uma carroça um cavalo e um colcheiro imagina se o colcheiro deixar as rédeas livres o cavalo vai para onde quer agora a gente precisa ter a conduta de conduzir a nossa vida e aí é bom a gente começar a parar parece a reflexão do dia de hoje vamos conduzir a nossa vida dentro da coerência do que a doutrina espírita tem nos apresentado muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e e e e e e e e e Obrigado.